E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Orespawn Guerra, mano Guerra Orespawn, essa série que vai ficar muito top Então, mano, não se esquece de deixar seu like aí, beleza? Que é muito importante Também não se esquece do seu like e também me siga nas minhas redes sociais Que é o meu Instagram e o meu Twitter que estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então é o seguinte, galera, mano, nós estamos aqui no último episódio Ah, começou a chover agora, véi Nossa, começou a ficar escuro Oxi, mas beleza, mano Aqui a gente colocou nessa caverninha aqui, nesse lugarzinho aqui no último episódio E eu não tava conseguindo pegar os itens porque o servidor tava muito lagado Mas agora o servidor tá corrigidinho aqui, ó Tá lindo de maravilhoso, bonitão Então já conseguimos pegar nossos itens de boa Eu joguei uns itens que eu não precisava fora, eu fiquei com esses itens aqui Então os que não precisavam eu joguei fora Aí temos esses minérios aqui, que eu não sei pra que que serve Que esse minério é minério de cobre Hum, é alguma coisa do hora spawn Eu quase certeza disso Mas é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nessa caverna aqui Que eu já quero ver o que a gente consegue pegar, mano Eu quero ainda dar uma boa avançada, então eu já quero Correr atrás de bastante itens, né? Eu tava dando uma olhada, mano Pera aí, tem bastante coisa aqui pra gente pegar Tem uma caverninha pra cá Tem mais cobre aqui Mano, não tenho certeza se cobre é importante, véi Mas eu vou pegar assim do mesmo jeito Eu tava dando uma olhada E... Pelo jeito realmente eu vou ter que fazer uma máquina Que é pra poder fazer as armaduras, né? É... Só que eu não sei como é que eu vou... Eu vou fazer isso, véi, tá ligado? Eu acho que vai ter que juntar um monte de coisa Pra gente até poder fazer essa máquina, mano Então vai ser corrido Vai ser muita coisa pra gente fazer Pra fazer essa máquina, né? Mas ó Pegar um pouco de cobre aqui Não sei se é muito importante Mas eu vou deixar aqui Eu vou dar uma olhada aqui embaixo Não tem nada aqui embaixo Então vamos subir E vamos pra dentro dessa caverna aqui, ó E também tá chovendo Tomara que seja uma caverna bem grande, né? Pra gente dar uma boa olhada nela Deixa eu colocar as tochas aqui Beleza Vamos vir com tochas aqui Tomara que tenha alguma coisa legal aqui Alguns minérios bons Esse negócio branco aqui é o quê? Deixa eu ver Dá uma olhada Ah, é sal Ah, mano Não é uma caverna boa Achei que era uma caverna da hora Isso aqui é o quê? Ah, esse aqui Ah, um spider spawn No caso vai aparecer Vai spawnar uma aranha Tá Aqui não é um lugar bom Achei que era um lugar bom Mas não é, mano Eu vou ter que procurar alguma outra caverninha Pera, como é que eu abro o mapa? Ah, e aí tem bagulho de mantis ali pra frente Hum, interessante Nossa, caiu um raio bem aqui Mas interessante Interessante Pera, sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Ah, não consegui subir Ah, não tem problema Subo aqui pelo ladinho Então, mano Pra quem sabe realmente Do ore spawn Sabe aí que lá nos mantis Tem uns itens muito bons Como diamante E essas coisas Então, velho Vai ser muito bacana A gente ir lá Tentar pegar pelo menos Porque, mano Vai ser complicado Porque esses bichinhos lá É forte, mano O bichinho forte É aqueles mantis, mano Então Vou ver se eu chego lá rapidão Ai, merda Esses bichos aqui O problema é esses bichos Pera aí Deixa eu descer Vamos descer no diavagarinho Que eu não quero morrer Tá, ó Tem uns negócios ali Diferente Ai, pera, pera Isso aqui é o que? Deixa eu abaixar um pouco Aqui o som Opa Isso aqui é o que? Pera, vamos pegar Peguei E peguei Sai daqui Ai, merda Tem zumbi Eu vou matar esses porquinhos aqui Mata outro porquinho Show Pega um pouco de carne, né Mas a gente tem bastante carne até Então Tá bem de boa O problema é que tem muito mob, velho Vai, vai correndo Vai correndo Vai correndo Pera, é pra essa direção Eu preço direção Então vamos Ai, merda Pera, pega esse aqui Deixa eu pegar esse aqui Deixa eu pegar Ah, não, não Não vai dar Não vai dar Mano Tem muito mob Pera, pera Vamos dar o vaso Ai, tem aquelas Tem aquelas vacas Aqui da maçã Se tivesse aquelas lá Que desse a outra maçã Topzona Seria bom também Deixa eu colocar aqui Ai Caramba Tem uma aranha bem aqui Ai, merda, merda, merda Ferrou Porque os montes Vai acabar spawnando Pera, pera Ó, spawnou os montes Spawnou Ai, merda Ferrou, ferrou Vamos descer Ah, me matou Eu falei, mano Eu falei que era tenso, mano Me matou já Um hit Eu só tomei um tapa, velho Porque, pera Eu vou chegar lá de novo, mano Ó, eu tava voltando aqui, mano E acabei que encontrei aqui Aquelas vacas de maçã dourada Tem uma ali bem na frente Eu acho que isso aqui É diferente do Do que a gente tinha morrido Mas, ó O bom que a gente encontrou aqui Aquelas vacas de maçã dourada Vai ser muito bom E tem muita Mas tem muita, muita, muita mesmo, velho Vamos matar aqui Eu quero pegar bastante maçã dourada Ó O negócio de De manches Tá bem aqui Bem aqui na frente, ó Daqui a pouco aparece Spawn eles aqui Deixa eu matar um aqui Pera Não, pera, pera, pera Apareceu Apareceu Deixa eu cavar pra baixo Vamos pra baixo Não, deixa eu tomar o hit Pera Deixa eu Colocar esse aqui Certo Eu vou tentar ir por baixo, mano Eu vou tentar ir por baixo, ó Vamos cavando aqui Que eu achei que por baixo Talvez a gente consiga pegar Alguns itens Vamos dar uma olhada Pera Um pouco mais embaixo aqui Mano, começou a aparecer Olha o tanto de manches agora Ah, eu tô vendo os niques De manches Pera Um pouco mais pra frente Não, aqui tá bom já Deixa eu dar uma subidinha Pera Tem que dar um lugarzinho Pra correr, qualquer coisa Quebra Opa Não, não, não Não dá ainda Não dá ainda Vamos um pouco mais pra dentro Um pouco mais pra dentro Vamos subir um pouco também Pera Vamos lá Pera Vou deixar tudo aqui Esquematizado Pra me colocar o bloco É Pra tampar Caso seja Seja preciso Pera Tá Não tô vendo ainda os minérios Quer dizer Os baús Na verdade os baús Vamos dar uma entrada Mais um pouco pra cá Vamos tampar Isso daqui Ó Tem esmeralda aqui Pera 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 Tá Mas cadê o baú Eu não tô vendo os baús Mano Peguei uma esmeralda Pera Deixa eu baixar aqui Pra não encher o saco de vocês Aí ó Tá bem baixinho Vamos lá Pera Eu não tô conseguindo ver os baús Mano Tá Os baús tampouco Ai não Ai meu Deus Pera 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 Tapa Meu Deus Pera Deixa eu quei pra isso aqui Não Não tem baú aqui Pera Deixa eu tampar aqui Mano Que que isso Velho Eu não consegui pegar nenhum baú Mano Mano Voltei aqui de novo E agora Na verdade Eu dei uma Ah deixa eu tampar isso aqui Dei uma cavadinha aqui Ó Ó Encontrei um baúzinho E bom É que eu acho Aquilo não vão me acertar Vou tampar isso aqui É que eu consigo pegar o baú Boa Eu peguei aqui Peguei uma botinha Uma botinha Eu preciso pegar outro Pera É bom que tem um baú aqui bem do lado Boa Diamante Mano Se eu pegasse uma armadura completa Eu resistiria um pouco os ataques deles Só que o problema É que a nossa armadura não é muito boa Mesmo assim Pera Vamos pegar aqui o ourinho Tem outro baúzinho Aqui ó Peguei a calça peitoral Boa Tomou com a armadura completa já Armadura completa Beleza Peguei Aqui Peguei Peguei Correi Pera Tem outro baú Tem outro baú Tem um baú ali na frente Ou seja Aquele consegue me acertar Se eu quebrar Isso Ah não Mas não vai dar Aí quebrei um Pera Pera O problema é que são três E não vai dar Não vai dar Não vai dar Eu vou ter que dar a volta por aqui ó Eu vou descer Indo aqui por baixo E vou até Até os outros baús dali Até o outro baú do outro lado aqui Vamos lá Beleza Eu acho que aqui já tá bom Vamos ver Vamos ver Ó Peguei outro baú No caso eu peguei aqui a garrinha dele Outro spawn de plantes Tem outro baú pra cá Não Não Ai Ó O bom é que eu existia um pouco os ataques deles Deixa eu me dar uma olhada aqui Não Então eu vou ter que tampar aqui Que não vai ter necessidade Esse aqui tá aberto E eu vou Acabar um pouco mais pra cá Pra ver se eu consigo abrir o outro baú Pera Deixa eu Deixar um pouco de espaço aqui Ah Pera Ah Tá aqui outro baú aqui Ah Em algum caso São mais armadura Só que essa armadura não é boa Peguei mais diamante Mais ouro Em algum caso Eu vou pegar Eu vou pegar essa armadura mesmo assim Vai Peguei aqui um peitoral Peguei aqui também Capacete Deixa eu jogar o que fora aqui Vou pegar esse aqui Tá Só que eu vou pegar uma calça agora Vai tá melhor Vou pegar uma calça No caso eu preciso Mas eu acho que vai ter mais coisa No caso Agora eu vou ter que ir pra esse lado Daqui ó Pera Tá mais pra cá Não Pera mais pra cá Isso Acho mais pra cá Onde vai tá o outro baú Onde vai tá o outro baú Vamos ver aqui Pera 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 Será que eu consigo pegar mais diamante Eu tô com sede de diamante já Vamos lá Ai tem um minério verdinho Pera Deixa eu ver O que esse minério é Vamos ver o que esse minério é Tô com bastante também Fragmento de Fragmento não Pepita de ouro Minério de urânio Ah interessante Boa Beleza Vamos ver Vamos dar mais uma subidinha Cadê Não tô vendo Não tô chegando nos baús Pera Opa Abri Não Pera agora eu passei Agora eu passei muito né Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Ah tem um baú aqui Abri Bota Não eu vou pegar não Tem diamante aqui De ouro Ai Abri esse baú Mais diamante Mais ouro E agora a calça que eu tava querendo Então beleza mano Tô com uma garra de imantes Não vou precisar Porque isso aqui dá mais dano Que uma espada de ferro Então vou deixar a espada de ferro aqui Vou pegar esses ovinhos aqui De mantins também E tem um baú ali pra cima Não Eu vou ter que tirar aqui Não Ai caramba Que susto Que susto Tem uma esmeralda Pera Vou pegar a esmeralda Pega a esmeralda Pega a esmeralda Mas não tô conseguindo pegar uma esmeralda Tá bugada a esmeralda Só pode Pera É esse Tem esse Então provavelmente tem um aqui em cima Ah não consigo abrir Pera Deixa eu tampar Aqui A gente sobe aqui um pouco E abre isso aqui Tá tem no caso Titânio Nugget Deixa eu jogar isso aqui fora E tem mais Diamante Beleza mano Eu acho assim Pegamos tudo que tínhamos que pegar Agora vamos dar o vaso daqui Ai caramba Ele vai me dar uns taps Esses mantins hein Vai ser complicado Pra eu sair daqui Vou ter que encontrar Um lugarzinho melhorzinho Pra mim morar mano Acho que não vou ficar por aqui não Pera Pera Ai não Ai caramba Ai caramba Ai caramba Corre Corre Ai Tá pelo menos Eu tô aguentando mais os tapas Pelos tapas Eu tô aguentando Vou matar tão fácil agora O que é isso Ah um esquilo Ah mano Agora Agora eu tô mais Agora eu tô mais Armadura mais top né É Querendo ou não É até melhor Porque eu não precisei minerar E não gastei ferro A toa Porque Ah 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 look block Hum Look block Ai Um baú Nossa Veio ferro Mano caraca Deu sorte hein Eu dei sorte Peguei ferro aqui Pera Deixa eu tirar um pouco de item aqui Que não vou precisar Pego ferro, diamante e esmeralda Boa mano Show Ainda bem que foi uns itens da hora Não veio nenhuma explosão nem nada Hum Eu sei que que é isso aqui É uma árvore de borracha Só que tipo assim Eu acho que isso aqui é do Industrial Craft Só que eu não manjo muito Então Não sei velho Eu não sei se Realmente vai ser muito importante Aqui pra série Seria da hora se eu encontrasse Algum canto pra gente morar mano Ó Ah encontrei mais vaca Mais aquelas vacas de maçã dourada Nossa é um tapa Toma 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 Beleza Vamos pegar aqui Sabe o que seria interessante galera Mano Eu Meio que Fazer um curralzinho Pra essas vacas Ai querendo Não posso fazer que nem vaca normal É Alimento ela Ela se multiplica E vai ter mais 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 maçã dourada Tô com 10 maçã dourada Mano Olha isso 10 maçã dourada Tá Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Hum Aparentemente não tem nada de da hora aqui De importante Tipo Ô meu Deus Entendeu Tem uma caverna pra ali Pra aquele lado Dá pra gente dar uma olhada pra lá Mano Olha Eu nem vou me preocupar tanto em matar aquelas vacas lá Porque já tô com bastante aqui Então não tem problema mano Tá Vamos lá Eu vou ter que ir pra cá Pra esse lado Pra esse lado que tá a caverna Eu quero ir lá na caverna lá Parece uma ravina na verdade Tá aparecendo Ó Apareceu mais Tô dizendo Então não precisa me preocupar tanto que aparece direto Velho Essas vacas aqui Mas que não Eu vou pegar as que tá aqui mesmo já Vou matar logo Vou matar as que já tá aqui já Tem uma abóbora aqui Beleza Deixa eu pegar Não vai ter nenhum sentido tá aqui Mas deixa eu pegar Entendeu Tá Eu vou jogar o que fora Vou jogar o que fora Jogar o que fora Não tem nada pra jogar fora também não Jogar esses negócios aqui Que não vou usar por enquanto E também tem um monte pra me pegar Então beleza 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 É aqui É aqui que eu vi no mapa É aqui que eu vi no mapa Ó No caso aqui tem O que que minério é esse aqui mesmo Eu esqueci O que minério é esse aqui Deixa eu dar uma olhada É o Pera Eu peguei Ah É o É o cobre Deixa eu ver o que dá pra fazer com cobre Ah Esqueci Eu tirei o Code check in core Não vou conseguir ver o que que eu posso fazer no Recipe Mas beleza mano Vamos dar uma olhada aqui nessa caverna Porque eu quero ver se eu pego alguns itens bons velho Tem um esqueleto Isso não é muito Isso não é nada bom Tem um esqueleto Mas beleza Vamos pegar aqui uns ferrinhos Porque é muito importante Mano O ferro que não pode faltar pra gente velho Hum Vou ter que jogar alguma coisa fora Joga essas carnes de zumbi fora Que não vai servir pra nada Ó Tem mais aquele item ali Vou ter que fazer um bagulzinho Talvez eu até fique por essa caverna aqui mano Só pra gente explorar ela o máximo Talvez eu até fique por aqui Vamos Vamos ver Vamos descendo aqui Mais cobre Hum Cobra que não vai faltar pra mim Ah Pera Tem esqueleto aqui Ui Merda 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 Ferrou um pouco Vai ferrar um pouco Pera Deixa eu passar pra cá Passar pra cá Show Tem esqueleto ali também Mano Tem esqueleto pra tudo que é canto Pera Deixa eu ir por esse lado aqui Ah Tem outro Pera Esse aqui não é redstone Não Eu já ia falar redstone Mas esse aqui não é redstone Não Deixa eu ver o que que é Hum Vou tirar o que mano Tá lotado aqui já Me inventaram Vou tirar esse ouro aqui Pera Vamos ver o que que não era esse Red iron ore Hum Eu vou pegar Eu não sei pra que serve Mas eu vou pegar mesmo assim Ouro eu já tenho Porque eu não tenho pepita Então eu consigo pegar o de boa Ferro a gente não vai Não vai desperdiçar Vamos pegar sempre os ferrinhos Vamos lá E galera Mano Comenta aí embaixo Qual herói vocês querem Que eu Que eu Que eu pegue Tipo qual herói ou qual vilão Mano Pra armadura Vamos tentar fazer Então comenta aí embaixo Que vai ser muito importante Queria não Pra interagir com vocês Então Tipo vocês me dão dica É muito importante também Ah tipo Vamos supor Industrial Craft Sai pra fazer isso e aquilo Entendeu Porque eu não manjo muito Industrial Craft Mano eu vou chegar Combando esse esqueleto Quer ver Toma 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 Ai lagou serve Lagou serve Pera mas ele morreu Não morreu Tá vou subir aqui mesmo assim Subi É porque ele tá quase quebrando Deixa eu dar uma iluminada aqui Ah tem mob spawn Tem mob spawn mano Ai querendo não Não vou morrer pra esqueleto Eu tô super de boa Eu tô Eu tô com uma armadura Muito da hora Então eu vou tá bem de boa mano Beleza Vamos pegar esse mais Desse red iron aqui Pra depois eu dar uma pesquisada Pra que que serve Mano Ah esse aqui é iron também Pera isso aqui É acho que me engano É um iron mais juntinho Eu vou fazer aqui já Uma crafting table aqui Mano fazer uns baúzinhos Porque mano Eu não aguento mais Ficar Com o inventário lotado Vamos fazer aqui Beleza Vamos fazer aqui também Agora uns baúzinhos Mano Porque meu Deus do céu Meu inventário tá lotado demais Então vamos jogar aqui Umas coisas aqui Necessárias por enquanto Vamos jogar isso aqui Por aqui Por aqui Por aqui Só quero liberar Meu espaço aqui do Do meu inventário Pera ó Vamos pegar esse aqui Que no caso é um iron Meio que junto Ah não é titânio Eu achei que era um iron Ah é titânio Mas boa mano Titânio Eu tava precisando mesmo Esse aqui é o que Amarelo de dente de leão Um minério Que eu não posso pegar isso Tipo com as folhas Entendeu Mas ó Peguei mais titânio Deixa eu fazer aqui também Já É a A fornalha Pera Tô com bastante pedra aqui Então vou fazer duas fornalhas Mano Vamos lá Coloquei uma pedra aqui No meio sem querer Desculpe Agora vamos colocar aqui As fornalhinhas Mano Vamos dividir aqui O carvão Enquanto isso Tá Tá Spawndando um monte de zumbi Aqui nesse cantinho Onde é que é o mob spawn Olha o tanto Caraca Mas beleza Tá De boa Deixa eu matar isso aqui É um bichinho Beleza Vamos lá É o seguinte Vamos colocar esse minério aqui Isso aqui Eu quero ver o que vai dar Enquanto isso Eu vou colocar aqui Os ouro Pra esquentando Beleza Só vou matar aqui rapidão A gente mata aqui Ah tem até Vila de zumbi aqui Mano Só vem mano Vem tranquilo Vem tranquilo Pera Matou 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 Deixa eu colocar aqui Uma tocha Pra não aparecer mais Eita moleque Que que é isso aqui Pera Deixa eu pegar isso aqui É Iril de um sherry Deixa eu pegar tudo isso aqui Mano Velho Que espada Loucona é essa Dá quanto de dano Dá cê de dano Ela é fraca Mas vai que ela tem um efeito É Espada do fim Ela Aparentemente Ela não faz nada Pera Tem que ver Vamos ver isso depois Uma enderperola Estranho Esse minério serve pra que Galera mano Esse minério serve pra que Vamos pegar esse bode aqui Vamos pegar esses discos aqui também Mas caraca mano Encontrou um bagulho muito da hora Show Ó tem esse red iron aqui Vamos esquentar ele Dá pra afetar que se o ouro se esquentou Vamos esquentar esse red iron aqui Ó Esse 3 stock que tá aparecendo aqui do lado Deve ser do mod de pontos Que no caso é do de heróis Que se não me engano Você tem que ganhar uns pontos É dinheiro Com coisinha Moria pra você poder comprar armadura Então Eu acho que isso É do mod Tá Deixa eu pegar aqui mais red iron Olha Será que é pra fazer alguma coisa De uma armadura Mano Não sei ó Tem titânio Mas esse aqui não é titânio Esse aqui é titânio de outro mod Porque não é o do Do orn spawn mano Esse aqui não é do orn spawn Mas tranquilo Vamos pegar esses outros minérios aqui Esse aqui é a florzinha Pera Vou pegar mais red iron aqui Ai quebrou Quebrou minha Minha picareta Pera aí Vamos lá Deixa eu fazer outra picareta aqui Outra picaretinha De iron mano Pra gente dar uma explorada Porque mano Eu acho assim Se a gente explorar bem essa carne Vai encontrar bastante Item bom Que vai servir pra Pra gente fazer As nossas armaduras Mano Eu tô muito ansioso Pra começar a fazer As armaduras de heróis Começar a ficar top Da balada Mas é o seguinte galera Esse vídeo vai ficando por aqui Porque já tá um vídeo muito longo E querendo não Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza É muito importante Que você deixe aí seu joinha Se você não deixou no vídeo Beleza Não se esquece Que tem vídeo aqui no canal Todos os dias Às 11 horas mano Talvez tenha dois vídeos Então Se eu for passar dois vídeos Vai postar um às 11 horas E o outro às 16 horas Então passa aqui no canal Que vai ter vídeo Todos os anos do dia Pelo menos de Hora spawn guerra Ou guerra hora em spawn Beleza Então é isso mano Não se esquece Mais de me seguir no Instagram E nas redes sociais Fechou Então é isso Então Mano Vejo vocês no próximo episódio Pra nós explorar Essa mina Essa mina não Essa caverna gigante Tchau 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 Tchau